Sabemos que ano que vem tem Street Fighter 6, então olha lá pra quem quiser aproveitar, Street Fighter 5 vai estar até dia 7 de julho, agora, por 17 e 87, mas até 7 de julho, até as 4 da manhã, deu 4 da manhã, se não me engano já era. E aqui ó, modo de história é esse aqui ó, expansão gratuita, vai jogar modo de história, que vai estar lá assim, história geral, tem história individual e essa tem história individual, tá vendo? O jogo ó, 17 e 87 pessoal, muito barato, 17 e 87, quase 18 reais, ele não leva expansão de graça, é só apertar ali ó, vem aqui ó, aperta aqui ó, expansão gratuita, tá vendo? O jogo ó, 17 e 87, olha lá, vai até o dia 7 de sete essa promoção ó, até as 4 da manhã, deu 4 da manhã, já era. Se quiser comprar, Street Fighter 5 ó, ano que vem ou 6, vai lá ó, não me perde essa chance.